Tem gente que tem o estereótipo convencional de humildade que é a pobreza, a vergabilidade, mas isso é só o estereótipo. Quem encarna o humilde é Jesus, que não tem nada de vergável, não tem nada disso dele, mas ele é aquele que louva crianças, que aprende com estrangeiros, que se desnuda a mulheres, que louva um maluco chamado Zaqueu em Jericó, que convida para andarem com eles aqueles que ninguém convidaria, mas ele crê no poder transformador da palavra que ele anuncia, faria com que seres pequenos se tornassem pescadores de homens na terra. Enfim, mas é o humilde de coração, é o humilde a quem escolhe, como escolhe, porque só o humilde de coração tem toda essa esperança sobre a possibilidade de conversão do próximo. Porque você tira por você mesmo, se você está mudando todo dia, todo mundo pode mudar também, não é? Por isso o humilde de coração crê em conversões. Você deixa de crer em conversões no dia que você para de mudar. Mas enquanto você continua mudando, você crê em conversões. Esse é um fato simples. Claro. Então Jesus é o modelo do humilde de espírito. E a tua pergunta foi? A humildade está associada ao não saber que se há. É esse desconhecimento, como se o indivíduo que, em se sabendo humilde, perdesse a humildade na mesma hora. É, a pergunta que eu ia te fazer na sequência é essa. Por que que quando a pessoa descobre que é humilde, ela se orgulha disso e automaticamente se torna arrogante da própria humildade? É, aquela história do cara que escreveu o livro, Os Três Homens Mais Humildes do Mundo, Como Eu Conheci Os Outros Dois, era o subtítulo. Como Eu Conheci Os Outros Dois. É, Os Três Homens Mais Humildes do Mundo, legenda embaixo. Como Eu Conheci Os Outros Dois. Então, eu passei a vida inteira vendo gente que ficou tão humilde, tão humilde, tão humilde, que se ensoberdeceu. Isso. E eram, na maioria das vezes, pessoas que vestiam o estereótipo de humildade. Era gente que ficava até com a voz rouca. Sim. Você acredita nisso? Eu conheci já. Gente que fala assim, fala. Ela vai amortecendo a voz. Gente que muda a postura, fica vergada, o ombro decai, se projeta, porque uma pessoa bem espigada não é humilde. É. Gente que se veste mal, porque quem se veste bem não é humilde. Sim. Gente que abre mão de qualquer adereço, de beleza, brinco, um colar, um anel, seja lá o que seja. Porque quem usa essas coisas não é humilde. Gente que não vai até onde poderia ter ido, do ponto de vista acadêmico e intelectual, na instrução, parou antes para poder se manter humilde. Porque isso é um atestado de humildade. Se tivesse feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, então não seria mais humilde. Sei, cara. E esse estereótipo é alimentado dessa forma e por milhares de outras formas semelhantes. Mantendo essa humildade de passarela. É. Essa humildade de desfile. Essa humildade mórbida. Mórbida. Amorosa, em nome de ser humilde. Em nome de ser humilde. É. Não, não tem nada a ver com isso. As pessoas mais humildes que eu já conheci foram justamente aquelas que tinham todo o poder para não ser. Porque a humildade se torna tão mais verdadeira quanto mais o indivíduo conheça seu próprio potencial em qualquer direção. E abra mão daquilo que, em sendo praticado, não faz bem ao próximo. Daquilo que, em sendo dito, só confunde, não ajuda. Não atrapalha. Daquilo que só cria embaraço e não facilita. Daquilo e faz isso tudo por amor. Porque onde há amor, a humildade não é uma tentação. A humildade só é uma das piores tentações, onde não há amor. Não há amor. Sim. É a falsa humildade. Isso. E o rigor assético sobre os quais Paulo fala em Colossenses 2. Falsa humildade é isso. Esse rigor assético, não toques isso, não pode, não pode. São essas santificações feitas de proibições, mas cheias de autoexaltação pessoal. Quanto mais você se proíbe, mais santo você fica. Já esse que é o verdadeiro humilde, não precisa não saber de si. Tanto mais quanto ele saiba de si, pratique tudo que pratique, por amor. Não para se tornar humilde, mas só porque o mandamento da vida é amar. A humildade para ele nunca será uma tentação, nenhum problema, nenhuma questão, nenhuma reflexão. E nem um prêmio pessoal. É objeto de nada. De nada. Ela simplesmente não faz parte, porque onde há amor não há babaquice. Essa que é a verdade. O amor não é babaca. Por isso, o humilde não é babaca. Porque a verdadeira humildade é feita do olhar do amor. O humilde não é babaca. E hoje em dia, o pessoal acha que o humilde é um otário. É um bobo. É, não, isso é coisa. É o bozinho que todo mundo sacaneia. Coitadinho. É um humildezinho. Não, ele é muito humilde. É, aquele irmãozinho humildezinho. Muito associado à questão da grana também. É. É uma pessoa humilde. É, se você tiver coragem de enfrentar, de peitar, ninguém diz que você é humilde. É. Porque parece que a humildade tem que vir revestida de fraqueza e impotência. Quando na realidade, o grande humilde é aquele que disse, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente adoro. É. Tenho autoridade para entregar e para reaver. Para reaver. Esse é que disse, pois eu sou um manso e humilde de coração. É o mesmo indivíduo. Que você está falando. Então você já respondeu aqui, como manter a humildade intacta, Caio? Tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Fora isso, amigo, eu não sei, não tem saída. Não há outra chance. Todo mundo vira Lúcifer. É. Se não mantiver em si o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se não andar por aquela vereda, com aquela atitude, Sendo fortemente o homem e poderosamente frágil na sua escolha de não permitir que os fins justificassem os meios, é o que faz de você um ser invencível no mundo. É isso aí, quem quiser, que guarde, quem tiver ouvidos para ouvir ouça. Obrigada.